Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Você está percebendo que nesse mês do coração de Jesus Estou fazendo uma catequese sobre o coração de Jesus Que é uma catequese sobre o amor O amor nos ama e o amor nos trouxe até aqui E amor, com amor se paga Celebremos então com gratidão a festa do sagrado coração de Jesus A solenidade do coração de Jesus Por que? Coração fala ao coração Isso é oração, Deus fala com o coração dele E eu falo com o meu coração a Deus É assim mesmo, Deus fala ao nosso coração Sabemos que o essencial, a melhor notícia A verdade que liberta a certeza definitiva é esta Sou amado pelo amor Somos amados pelo amor da trindade O Pai ama o Filho, ama o Espírito Santo, ama a você e a mim e a todos nós Isso mesmo, amados por Deus De um modo incondicional Não precisamos ser bons para ser amados Descobrimos que somos pecadores e amados Aí a gente se converte O amor de Deus é incansável Deus não se cansa de nós Não se cansa de nos amar É com amor irrenunciável Deus nunca renuncia ao seu amor E tão bonito, né? Deus ama em primeiro lugar E ama sem medidas Ama-nos com afeição Eis o coração de Deus Ama-nos com zelo e desvelo Olha que coisa vou repetir Deus nos ama com zelo e desvelo Cuida de nós com tanto carinho e proteção Ama-nos como somos Ah, você vai escrever essa frase Deus me ama como eu sou Deus nos ama como somos E Ele nos ergue quando estamos caídos Não se decepciona conosco Continua confiando em nós Eis a catequese do amor de Deus Do coração de Jesus Deus não tira a nossa fraqueza Mas age através delas Deus não tira o espinho da carne Mas garante-nos a sua graça Mesmo sendo defeituosos Deus, no seu amor Na bondade do seu coração Realiza maravilhas através de nós Eis o que significa o amor Do sagrado coração de Jesus E cá entre nós No seu amor Deus pensa em nós Até nos pormenores Está em nós Como Trindade Santa Morando em nós E nos ajudando Agindo em nós E nos amando Como acontece entre o amante e o amado Deus é o amante Nós somos os amados Então Deus está no nosso coração E nós no coração de Deus Nada Leva a Deus se separar de nós Nada Ele sempre nos procura Não se esquece de nós Olha lá Deus torce por nós Como um bom sirineu Carrega nossos fardos Ajuda-nos, portanto A carregar a cruz Deus nos trouxe até aqui Portanto, o amor Nos trouxe até aqui E estará sempre conosco Irá, como disse Carregar nossos fardos Até o fim Deus tem coração De mãe Que nós tenhamos Esse coração Para nossos irmãos E vai vencer A fraternidade E fique com Deus Adeus